A dúzia de jogadores do departamento... E olha a folha do Hugo Sousa que é... Mendes consegue passar essa primeira linha de marcação. Memphis vem com ela. Rola por dentro. Garro ajeitou pro Yuri e virou pro gol! Mendes agora, Rodrigo Garro. Tenta enfiada por trás da zaga. Yuri Alberto invadiu a grande área, bateu o cruzado! Dos dois lados. O índice de acerto de passes do Vitória não chega a 75%. Memphis clareou, tentou bater colocado. Ela desviou no Edu. Yuri! Espalma, Lucas! Tempo. Memphis Depay. Tira, fica de frente. Toca de lado. Rodrigo Garro. Devolveu pro Memphis. Tá dentro da grande área. Olhos nos olhos com o marcador. Abriu o espaço. Bateu colocado. Vitória. Gustavo Silva. Arrancou pra entrada da área. Rolou de lado pro Cáceres. De volta pro Mosquito. Hugo Sousa. Mosquito. Fagner. Bidon. De volta pro Fagner. A tabela é boa. Capitão Corinthians chegou na linha de fundo. Rolou pra trás. Garro. Bota na frente o Mosquito. Já escapou. Arrancou pra lateral da grande área ainda. Ele bateu o cruzado no desvio. Garro ele entra o toque na direita ali pro Yuri. Mas o passe vai exatamente na direção do Garro. Que gira. Fica de frente. Partiu o Memphis. Enfiada pra ele. Pintou o gol do Memphis. E não se arriscar. Garro. Clariou. Soltou a pancada de luta. Ele atravessa lá pro outro lado. Coronado dominou. Levantou a cabeça. Bateu colocado. Vai.